Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Lanchonete do Márcio. Alexandre, caixas projetadas. É mais um do GG. Tá na cara, que você nunca me amou. Fui embora, e nem mensagem me deixou. Agora vem com esse papo bobo. Que minha mãe quer voltar pra mim de novo. Mas não dá, me perdeu. Só quem sofreu foi eu nesse amor. Nesse amor. Mas não dá, me perdeu. Só quem sofreu foi eu. Só me enganou. Nunca foi amor. Nunca foi amor. Você só iludiu o coração que tanto te amou. Nunca foi amor. Nunca foi amor. Você só iludiu o coração que tanto te amou. Respeita a empresa do frango. Janda do frango, suca do grau. Moral do espetinho, vai bolo do frango. Carreta os britos. Vai Totói, vai Noemi. Tá na cara, que você nunca me amou. Fui embora, e nem mensagem me deixou. E agora vem com esse papo bobo. Que me ama e quer voltar pra mim de novo. Mas não dá, me perdeu. Só quem sofreu foi eu. Você só me enganou. Nesse amor, nesse amor. Mas não dá, me perdeu. Só quem sofreu foi eu. Você só me enganou. Nunca foi amor, nunca foi amor. Você só iludiu o coração que tanto te amou. Nunca foi amor, nunca foi amor. Você só iludiu o coração que tanto te amou. Aí Arlindo, galera da Serra de Macaru, tamo junto, hein. Só mais um do GG. Pissaria de Nápoles, lanchonete do Márcio. Galera de Jardim, tamo junto. Chica, se diz. A topinha chegou no baile, já chama da atenção. De saia curtinha empinando o rabetão. Maluca na sentada, no cacete ela rebola. Luka de tequila, vai sentar na minha pistola. Novinha chegou no baile, já chama da atenção. De saia curtinha empinando o rabetão. Maluca na sentada, no cacete ela rebola. Luka de tequila, vai sentar na minha pistola. Então vai, vai, vai. Ô pau na rabetona, vai, 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 vai. E pau na rabetona, vai, 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 vai. Pressão na rabetona. Parou, travou, tu quer pressão? Então vai, 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 que taca pau na rabetona. Vai, 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 pau na rabetona. Vai, 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 pau na rabetona. Parou, travou, pressão, rapaz. Anderson do Paredão. Vai rolando o Paredinho Atrevida, Paredinho Sui Pots, Sunclass CDs, o top das qualidades. Juninho do Paredão, Alexandre Caixas Projetadas. A novinha chegou no baile já, já manda atenção. Um de saia cutinha e pinão do rabetão. Maluca na sentada, no cacete ela rebola. Quem tá louca de tequila, vai sentar na minha pistola. A novinha chegou no baile já. E toda saliente e pinão do rabetão. Maluca na sentada, no cacete ela rebola. Maluca de tequila, vai sentar na minha pistola. Então vai, vai, vai que taca pau na rabetona. Vai, vai, vai que taca pau na rabetona. Vai, 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 vou taca pau na rabetona. Barou, travou, tu quer pressão agora? Então vai, 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 vou pôr na rabetona. Vai, 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 que taca pau na rabetona. Vai, 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 pau na rabetona. Barou, travou, pressão, rapaz. Equipe Loucos por Piseiro. Nação do Piseiro. Vai, Galegui da mídia do Caldas. Falei disso e forte. Aí, Suli Arley. Estúdio Alicê. Vai, Galegui da ginga. Marcelo Pézão, tamo junto, menino. Zica Serias. Pézão. Só o GG do Piseiro. Aumenta o som do paredão que a fuleira vai começar, rapaz. É som do paredão. Estouro mundial. Piseiro do interior ganhou a capital. E a Patricinha pira na pegada do raqueiro já vai chamando na bota pra começar. Vai, Galegui da quica quicadinha. Vai, Galegui. Vai, Galegui. Chama na bota, pressão nessa bichinha Vai na quica, 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 quicadinha Vai nego, chama na bota, pressão nessa novinha Na quica, quicadinha Fim de treme, treme, bora galeguinho, pressão rapaz Esse é o GG Vai Luan Caetano Pressão meu filho Galego Forrozeiro Supermercado Alto de Fátima Aí desce o Macedo, vai Luiz Antônio Preço e qualidade, chama É som de paredão, estouro mundial Fiseiro do interior ganhou a capital E as patricinha pirando a pegada do vaqueiro Vai chamando na bota, vai começar o desmanteiro E é estouro mundial, o fiseiro do interior ganhou a capital As patricinha pirando a pegada do vaqueiro E já vai chamando na bota pra começar o desmanteiro Vai na quica, quicadinha Vai nego, chama na bota, pressão nessas bichinhas Na quica, quicadinha, na quica, quicadinha Vai nego, chama na bota e dá pressão nessas bichinhas Vai na quica, 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 quicadinha Vai nego, chama na bota, pressão nessa bichinha Na quica, quicadinha, vai na quica, quicadinha Vai nego, chama na bota, pressão nessa bichinha Sancla, CD, Juninho do Paredão, Canal Play, Forrozeiros, Canal DLS Canal Pizeiro Toque, Olha a pressão MD Downloads, Weld Indugações, Maidinho das CDs Canal DLS Alho Pizeiro do GG Família Forrozeiro de Missão Velha Peguei uma mudinha no pizeiro, clandestina, tava louco de cachaça Foi desmantelar o menino, levei ela lá pro carro A putaria começou, foi pressão nessa bichinha Que a mudinha até falou Peguei uma mudinha no pizeiro, clandestina, tava louco E o de dré, mas foi desmantelar o menino Levei ela lá pro carro, a putaria começou Foi pressão nessa bichinha, a bichinha até falou E disse, ai, 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 bota tome pinga na mudinha, tome tapa e tome Ai, 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 bota, tome, pinga na mudinha, tome, tapa, tome, pressão Anderson do seta, robozinho, tá deixando de caixas projetadas Peguei uma mudinha no piseiro, clandestina, tava louco de cachaça e foi desmantelar Menino, levei ela lá pro carro, faria, começou, foi pressão nessa mudinha, que a bichinha até falou Peguei uma mudinha no piseiro, clandestina, tava louco de cachaça e foi desmantelar Menino, levei ela no carro, faria, começou, foi pressão nessa mudinha, que a bichinha até falou E disse, ai, 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 bota, tome, pinga na mudinha, tome, tapa, tome, eu disse Ai, 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 bota, tome, pinga na mudinha, tome, tapa, tome Ai, 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 bota, pinga na mudinha, lá quem tapa, tome, eu disse Ai, 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 bota, tome, pinga na mudinha, tome, tapa, tome Toma piseiro, ai Equipe Loucos pro piseiro, nação do piseiro, o mundo tá pesadinha Qual divulgações, Valadir das CDs? É o GG Chica CDs Você foi embora, me deixou aqui, sozinho, apaixonado, sofrendo Infeliz Saiu da minha vida, nem disse adeus, levou minha alegria e os sonhos meus E agora arrependida, diz que quer voltar, mas não te quero mais, perdeu o seu lugar E agora arrependida, pede meu perdão, mas esse seu amor, eu já não quero não Foi você quem quis assim, eu solteiro na balada e suas amigas atrás de mim Foi você quem quis assim, me perdeu agora, quer voltar pra mim Foi você quem quis assim, eu solteiro na balada e suas amigas atrás de mim Foi você quem quis assim, me perdeu agora, quer voltar pra mim Você foi embora, me deixou aqui Sozinho, apaixonado, sofrendo, infeliz Saiu da minha vida, nem disse adeus Levou minha alegria e os sonhos meus E agora arrependida diz que quer voltar Mas não te quero mais, perdeu o seu lugar E agora arrependida pede o meu perdão Mas esse seu amor eu não quero mais não Foi você quem quis assim Eu solteiro na balada e suas amigas atrás de mim Foi você quem quis assim Me perdeu agora e quer voltar pra mim Mas foi você quem quis assim Eu solteiro na balada e suas amigas atrás de mim Foi você quem quis assim Me perdeu agora e quer voltar pra mim Aí, Brandinha! Aprenda é, Brandinha! Valeu, nós vamos ver a pressão dos paredões Avatar de Cedês, o rei dos médio-graves Céu GG do Piseiro Pressione mundial Oh, 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 oh... Jicense Deus Acupal Paredinho, sou em pós Alexandre, caixas projetadas O top dos paredões A novinha me chamou E se que tá com tesão Que quer dar uma sarrada No moreno com pressão Vai maluca de tequila Ficando rabetão Já me chamou pro carro E tu sabe né ladrão A novinha me chamou, disse que tá com tesão Que quer dar uma sarrada no moreno com pressão Tá louca de tequila, ficando rabitão Já me chamou pro carro, tu sabe né ladrão Só botadão, só botadão Colada na xereca da novinha com pressão Só botadão, só botadão Colada na xereca da novinha com pressão Só botadão, só botadão Colada na xereca da novinha com pressão Só botadão, só botadão Colada na xereca da novinha com pressão Tá culpa! Ué, divulgações, canal Play Forzeiros Canal MD Downloads Juntei! Junho do Paredão Sancler CDs, o top das qualidades A novinha me chamou, disse que tá com tesão Que quer dar uma sarrada no moreno com pressão Maluca de tequila, ficando rabitão Já me chamou pro carro, tu sabe né ladrão A novinha me chamou, disse que tá com tesão Que quer dar uma sarrada no moreno com pressão Tá maluca de tequila, já ficando rabitão E me chamou pro carro, tu sabe né? Que é só botadão, só botadão Colada na xereca da novinha com pressão Só botadão, só botadão Colada na xereca da novinha com pressão É só botadão Anderson do Paredão Vai na novinha com pressão É só botadão Colada na xereca da novinha com pressão Vai rolando o Paredinho atrevida Anderson do Celta, robozinho Maredinho, sua import Vai na pressão Paredão, estressadinho Vai na cana, vai merção Seu GG do Piseiro, rapaz Equipe sofá Vai roda, vai se sim Pressão, rapaz Xica, se diz Anderson do Paredão Vai na pressão Seu GG do Piseiro, rapaz Pressão mundial Você tá novinha, gostoso desse rebalan Se joga na pista Se liga no movimento Quando é bom da Vasco Quando é bom da Kika Toma tapão na rabita A cara se empolga, caceta legal Se liga no movimento Desce, sentando que hoje tem brau Vai, senta novinha gostoso Desce, rebolando Se joga na pista Se liga no movimento Quando a bunda bate Quando a bunda Kika Toma tapão na rabita A cara se empolga, cê tá legal Se liga no movimento Descendo que hoje tem brau Vai, desce Sentando, vai, cê tá quicando, vai Que carro é bolando aqui no colinho do pai Vai, cê tá quicando, vai Que carro é bolando aqui no colinho do pai Vai, Luan Caetano Vai, Galego Vai, Marília Pressão Fim de treme, treme Vai, Galegri Anderson do Celta A robozinha A robozinha Olha aqui da ginga Alexandre, caixa dos projetadas Eu sento novinha gostoso Desce, rebolando Se joga na pista Se liga no movimento Quando a bunda bate Quando a bunda Kika Toma tapão na rabita Que ela se empolga, cê tá legal E se liga no movimento Desce, sentando que hoje tem brau Senta novinha gostoso Desce, rebolando Se joga na pista Se liga no movimento Quando a bunda bate Quando a bunda Kika Toma tapão na rabita Que ela se empolga, cê tá legal Eu se ligando no movimento É certo que hoje tem brau Desce, sentando, vá Senta, quicando, vá E fica rebolando Aqui no colinho do pai Eu disse, desce, sentando, vá E vem, quicando, vá Senta, rebolando No colinho do pai E senta Eu disse, desce, quicando, vá E fica rebolando Aqui no colinho do pai Desce, sentando, vá Guaraná tá paredão Estressadinho Vai, Leção Vai, Leção Vai, Zéuzinho Salveiro, treme, treme Paredão Marhada Clube Vai, Janda do Frango Vai, Suca do Grau Vai, Bolo do Frango Respeita a empresa do frango Vai, Sué do Luan Vai, Rafinha Sou o GG do Piseiro É o Piseiro Apaixonado Vai embora Esquece que um dia eu amei você Já é hora Que eu aprendi a te esquecer E você só brincou comigo Me deixou meu coração ferido Acabou Chega de sofrer por esse amor Vai embora de vez E não volta mais não Eu cansei de sofrer Prefiro a solidão Vai embora de vez E não volta mais não Eu cansei de sofrer Prefiro a solidão Brilhante Motos Santos Motos Lanchonete do Márcio Paredão Estressadinho Paredão Marcos Filhos Euclid do Paredão Tamo junto, pai Vai embora Esquece que um dia eu amei você Já é hora Já é hora De aprender a te esquecer E você só brincou comigo E deixou meu coração ferido Acabou Chega de sofrer por esse amor Vai embora de vez E não volta mais não Eu cansei de sofrer Prefiro a solidão Vai embora de vez E não volta mais não Eu cansei de sofrer Prefiro a solidão Canal Gravisão Canal Rio de Cedês Mano Divulgações Aila Lobo Tamo junto, pai Pressão Sérgio Gê Chica Cedês Chica Cedês Ela tem namorado Mas sai a noite pra me ver Ele não consegue apagar o fogo dessa dona Vem ficar comigo e gostar do perigo Eu apago esse fogo agora Bebecita Teu homem te ama Mas você é infiel E se encontra comigo A noite naquele motel E fala logo pra ele Que você não ama mais E tá gostando de outro rapaz Bebecita Teu homem te ama Mas você é infiel E se encontra comigo A noite naquele motel Fala logo pra ele Que você não ama mais E tá gostando de outro rapaz Para o Sérgio Cedês Junho do Paredão É mais um ano, GG Olha o swing Ponte do Zainaldo Morena da cor do pecado Um beijo molhado Um tesão de mulher Ela tem namorado Mas sai a noite pra me ver Ele não consegue apagar o fogo dessa dona E vem ficar comigo e gostar do perigo Eu apago esse fogo agora Bebecita Teu homem te ama Mas você é infiel Que se encontra comigo A noite naquele motel Fala logo pra ele Que você não o ama mais Que tá gostando de outro rapaz Que tá gostando de outro rapaz Que tá gostando de outro rapaz Começando a mídia Vai na sua divulgação Estou junto, hein? Sai, calma Agora com a cara fala percurso Vai, William Agora, menino Vai, gaúcho É o que serve O GG Vai, David Vai, Júnior no paredão Olha o piseiro do GG Vai, Totói Vai, Noi Me carrega os brindos Liguei meu paredão A zoeira vai ser massa E eu já chamei as meninas Pra curtir Tomar cachaça Não fizeram clandestina Festa, não pode parar Prepara pra contagem Que a menina vai sentar Liguei meu paredão A zoeira vai ser massa E eu já chamei as meninas Pra curtir Tomar cachaça Não fizeram clandestina Festa, não pode parar Prepara pra contagem E a menina vai sentar Assim, ó Um com um dá dois Um dois com dois dá quatro Se prepara novinha Palapada nesse rabo, hein? Um com um dá dois E dois com dois dá quatro Se prepara novinha Palapada Toma lapada, toma lapada na rachada É pressão rapaz Pisa Vai daqui da ginga Lanchonete do Márcio Nasceu do piseiro Liguei meu paredão, a zoeira vai ser massa E eu já chamei as meninas pra curtir Toma cachaça no piseiro clandestina A festa não pode parar Prepara pra contagem, a bichinha vai sentar Liguei meu paredão, a zoeira vai ser massa E eu chamei as meninas pra curtir Toma cachaça no piseiro clandestina A festa não pode parar Prepara pra contagem, a menina vai sentar Um com um dá dois E dois com dois dá quatro Se prepara novinha pra lapada nesse rabo Um com um dá dois E dois com dois dá quatro Se prepara novinha Toma! Toma lapada E tua, toma lapada na rachada Toma lapada Vai Toma lapada Na rachada La lapada Vai E tua, toma lapada Na rachada Toma lapada Vai Tua lação Toma lapada Vai E tua, toma lapada Na rachada La lapada Alexandre, caixas projetadas Paredão estressado Vai Anderson no paredão Vai Ronaldo Para o Dudu Lacedo Pressão meu filho Avatar se diz É o GG do Piseiro História dos Paredões Chica se diz Toca Piseiro Eu cheguei no Piseiro Carro cheio de rapariga Luana, Rafaela, Patrícia e a Julinha Dois viados famosos O som brocando no talento O desmantelé é grande Vem pro movimento Eu cheguei no Piseiro Carro cheio de rapariga Luana, Rafaela, Patrícia e a Julinha Dois viados famosos O som brocando no talento O desmantelé é grande Vem pro movimento Eu vou botando, eu vou botando Eu vou botar é tudo dentro Botando, botando Eu vou botar é tudo dentro Eu vou botando, eu vou Eu vou botar é tudo dentro O desmantelé é grande Vem pro movimento Eu vou botando, eu vou botando Eu vou botar é tudo dentro Botando, botando, botando Tudo dentro Eu vou botando, eu vou botando É tudo dentro O desmantelé é grande Eu venho também pro movimento Aneção no paredão Vai rolando paredinha trevida Trece som rapaz Milmar Ferreira, vai Berg Aumenta o som da carreta rapaz O carro cheio de rapariga Luana, Rafaela, Patrícia e a Jolinha Olha dois viados deimosos O som brocando no talento O desmantelé é grande, fé O movimento eu disse Eu cheguei no piseiro O carro cheio de rapariga Luana, Rafaela, Patrícia e a Jolinha Dois viados deimosos O som brocando no talento O desmantelé é grande, fé O movimento eu vou botando Eu vou botando Eu vou botar, é tudo dentro Eu vou botando, é tudo dentro Eu vou botando, eu vou botando Eu vou botando, é tudo dentro O desmantelé Eu venho aqui pro movimento Eu vou botando, eu vou botar É tudo dentro Eu vou botar, é tudo dentro Eu vou botando, eu vou botando Eu vou botando, é tudo dentro Fia de treme, treme Bora galegui, meu filho Taca o pau Anderson do céu com o robozinho, pressão meu filho Couch House, a casa do corte Paraíba, vai Ramon, Barbeirada Clube Pissaria de Nápoles, Lanchonete do Márcio Avatar CDs Chica CDs Eu não consigo superar a sua falta Eu tô aqui sozinho nesse quarto lembrando da gente A cada dose o pensamento me bate E haja bebida pra consolar o coração doente A minha vida já não tem mais nem sabor Sem teu amor aqui o meu peito Tá doendo É a bandida que roubou o meu coração Faz isso não voltar pra mim Volta meu amor Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Volta meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Volta meu amor Eu não consigo superar a sua falta Tô aqui sozinho nesse quarto lembrando da gente A cada dose o pensamento me bate E haja bebida pra consolar o coração doente A minha vida já não tem mais nem sabor Sem teu amor Sem teu amor aqui o meu peito Volta meu amor Volta meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Volta meu amor Abatá-se-des Vai-dindo-se-des Seu GG do que ser Oh, 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 oh Chica-se-des Será que foi engano? A pessoa que postava supereita me ligando É, é outra investida Você teve a sua chance mas ferrou com a minha vida Para de mandar mensagem falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama Você não me engana Você não me ama Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Sucesso da baqueira estilizado Oh, oh, oh Seu GG do que ser o falão de amor Canal DLS Será que foi engano? A pessoa que postava supereita me ligando É, é outra investida Você teve a sua chance mas ferrou com a minha vida Para de mandar mensagem falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama Você não me engana Você não me ama Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Lanchonete do Márcio Pesaria de Nápoles Uh, 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 uh Vai tudo ser desde a estrela João Vitor da Sopique Uh, 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 uh Uh, 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 uh A minha prima Júlia Disse que ia me dar uma bolsa de presente Não queria mais usar porque a bolsa é miudinha Mas ela que me dá, eu botei tudo dentro Eu pensei até que ia rasgar, mas é top a bocetinha Gostei da bocetinha, é top a bocetinha Pensei que ia rasgar, mas eu botei na bocetinha Tudo na bocetinha, é top a bocetinha É top a bocetinha, é top a bocetinha Botei na bocetinha, pensei que ia rasgar Mas eu gostei da bocetinha, botei na bocetinha Tudo na bocetinha Itaca, piseiro Baredão do galego Baredão, bala da clube Baredinha, peixe, boi Ai, chama Baredão, escoltado Bailão, piseiro A minha prima Júlia disse que ia me dar uma bolsa de presente Não queria mais usar só porque a bolsa é miudinha Mas ela que me dá, eu botei tudo dentro Eu pensei até que ia rasgar, mas a minha prima Júlia disse que ia me dar uma bolsa de presente Não queria mais usar a bolsa é miudinha Mas ela que me dá, eu botei tudo dentro Eu pensei até que ia rasgar, mas é top a bocetinha É top a bocetinha Botei na bocetinha Pensei que ia rasgar, mas eu botei na bocetinha Tudo na bocetinha É top a bocetinha É top a bocetinha Gostei da bocetinha É top a bocetinha Pensei que ia rasgar, mas eu botei na bocetinha Tudo na bocetinha É top a bocetinha Vai com a divulgações Estrada terrorista Carreta ou brindos Vai pega, aumenta meu filho Bota no sessenta e dois Então a capzera Euclides do Paredão Pressão, meu menino Vai negão do cachorro quente Toca, pise Chica, se diz É pipoco, menino É o jeje do piseiro Ai, ô mulher sem coração Já é segunda-feira Aqui virado e na menada Novo eu perdi o emprego Eu bati o carro Mais cedo foi perda total E pra finalizar a conta A Neuza me trocou por outro Eu acabei de pegar a corona E parece que todo castigo pra um corno é pouca A Neuza me deixou E me trocou por outro O chifre na cabeça e o coração machucado Parece que todo castigo pra um corno é pouca A Neuza me deixou E me trocou por outro O chifre na cabeça e o coração machucado Parece que todo castigo pra um corno é pouca O chifre na cabeça e o coração O chifre na cabeça e o coração machucado Parece que todo castigo pra um corno é pouca O chifre na cabeça e o coração machucado Parece que todo castigo pra um corno é pouca A Neuza me deixou A Neuza me deixou E me trocou por outro O chifre na cabeça e o coração machucado Parece que todo castigo pra um corno é pouca A Neuza me deixou A Neuza me deixou O chifre na cabeça e o coração machucado Chama que é seu amigo que o irmão é pra tomar uma agora Avatar Cidês, o rei dos médio graves Meu amor, volta pra mim A saudade tá machucando Não dá mais pra resistir Meu amor, me perdoa Eu sei que eu errei, fui um bobo, eu te machuquei Mas sem você comigo aqui não dá Tudo, você é meu tudo Sem você meu mundo, não tem cor e não tem chão Tudo, volta pra mim o mundo Quero você muito, dona do meu coração Tudo, você é meu tudo Sem você meu mundo, não tem cor e não tem chão Tudo, volta pra mim o mundo Quero você muito, dona do meu coração Varejinha Swimports Canal Play Forzeiros, canal DLS Uel Divulgações E o Chan Cedes, o Moral de Uibaí Pedro Cedes de Aracati, tamo junto hein Meu amor, volta pra mim A saudade tá machucando Não dá mais pra resistir Meu amor, me perdoa Eu sei que eu errei, fui um bobo, eu te machuquei Mas sem você comigo aqui não dá Tudo, você é meu tudo Sem você meu mundo, não tem cor e não tem chão Tudo, volta pra mim o mundo Quero você muito, dona do meu coração Tudo, você é meu tudo Sem você meu mundo, não tem cor e não tem chão Tudo, volta pra mim o mundo Quero você, dona do meu coração Equipe Loucos Poupizeiro Canal DLS Lanchonete do Márcio E série de Nápoles Supermercado Alto de Fátima Lanchonete do Márcio